Roberto e Filho, no canal Homero Roberto. Nós residimos numa cidade chamada Capivari de Baixo, cujo principal ponto de referência turístico é uma grande usina termoelétrica. A energia da grande usina termoelétrica guarda funções importantíssimas no abastecimento dos minúsculos lares. Utilizamos-se desse exemplo para citar a lei de causa e efeito, onde a causa, a usina mental, a força que promana toda energia, toda criação, toda movimentação criacionista é nosso Senhor Deus e nós somos o efeito da criação. Abastecemos as nossas energias mentais, o nosso psiquismo, quando elevamos o nosso pensamento a Deus. Capítulo 9, causa e efeito de nosso opúsculo, viver consciente da vida espiritual. Saúde do corpo é uma consequência da saúde da alma. E ainda que o vasilhame biológico experimente momentos de disfunções ou períodos de confrangimento, a alma precisa estar em sintonia benéfica, que somente a vigília nos pensamentos e conta moral poderão auferir. A lei de causa e efeito, desde a antiguidade, foi interpretada pelos povos civilizados como a lei de Italião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Porém, o consolo à dor prometido por nosso Senhor Jesus, o advento do Espírito de verdade, o Espiritismo, vem nos trazer um alento, que nem sempre tudo passa pelo olho por olho, dente por dente. Uma vez que estivermos dispostos a ressarcir o passado, através do suor do trabalho e do sentimento de amor, a dor causada vai diminuindo-se e os sentimentos vão aflorando, assim como o córrego de águas doces, que vão levando os detritos à margem até chegar a desembocar no mar. Na ótica sublime do apóstolo do Cristo, o Senhor Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. É uma referência psicológica que possamos levar para toda a imortalidade da alma, uma vez que a fonte do amor é inesgotável. A fonte do amor é a fonte de vida, é a fonte de sabedoria. Imaginamos um arco e flecha. Quando abrimos o arco e lançamos uma flecha, a direção que a flecha toma é certeira, ou seja, ela é linear. Assim caminha a evolução do Espírito. Nós fomos lançados com uma flecha. Estamos caminhando na senda evolutiva. Porém, acontece muita vez que nós direcionamos o arco para direções erradas. Mas Deus, nosso Pai, é tão bondoso que nos permite em abrir o arco novamente. E aí está o exemplo da reencarnação. Entre mentes, se um homem desgasta o seu equipamento somático, ele também o poderá regenerar. Com cuidados na alimentação, a não exaustão através dos vícios, a dedicação a uma leitura edificante, o comprometimento com a caridade e não com apego material em excesso, em excesso, cuidar da criança, delegar cuidados aos idosos, há inúmeras formas de manifestar o amor que reside em nós. Esse Deus interno que há no ventre íntimo da alma e na genética da alma, os caracteres mais pronunciados são conhecimento, criatividade, sabedoria e capacidade em amar. Fios tênues na matéria quinta essenciada, à guisa de minúsculos condutores de cargas elétricas, ligam os pontos energéticos do corpo físico e espiritual. Desta forma, tudo aquilo que estamos idealizando nos pensamentos irá eclodir como pequeninos botões de rosas numa roseira. E quando o botão se abre, como é bela a flor. Esse exemplo nos leva a meditar num ponto importante de nossa reflexão. É chegado o momento de termos em nossa vida um Jesus descrucificado. Não mais a imagem de nosso mestre pregado na cruz, mas a imagem de nosso mestre que foi retirado da cruz, que levantou-se da sua luz espiritual e, radiando pelos poros da alma, foi curando e balsamizando onde passou. O Jesus descrucificado é aquele cuja espada é uma luz flamejante que não ataca, não fere, balsamiza e faz a limpeza do espírito. O Jesus descrucificado é o coração transbordante de amor, é o detentor dos arquétipos do ânimos e do ânima, ou seja, o masculino e feminino em sua plenitude na psique. É aquele cujos sentimentos enobrecem, cujo ânimo mental é de uma psicosfera muito bela, muito clara. Jesus descrucificado é como fitarmos os embora os celestes e encontrarmos milhares de mirilhas de luz a recair sobre a fronte de cada um de nós, penetrando em nosso íntimo e nele, curando as nossas dores e as nossas amágoas. Permita-nos, Senhor, que o amor seja a fonte de inesgotável luz, de inesgotável esperança, com o sorriso da criança alegre a bailar. Permita-nos, Pai, que a sabedoria dos mais velhos penetre em nossa câmara mental, que saibamos fazer as escolhas boas, discernir o bem do mal, caminhar por passos no caminho correto, não mais os atalhos ao qual tomávamos de ímpeto. Permita-nos, Senhor, aprendermos a amar. Descrucificando-te, elevamos os nossos bons sentimentos, planeamos sobre a crosta da terra, mas ainda que estamos com os pés fixados ao chão, nosso pensamento se verticaliza ao encontro do sol. Essa energia, essa consciência divina desperta, balsamiza, aquece, ilumina e traduz o pensamento de Deus. E quando esse pensamento é tão vivo e tão radiante, tão belo e brilhante, hoje o encontramos, não mais crucificado, mas abraçados ao nosso coração, pois estáis com cada um de nós, caminhando a nossa regeneração. Um abraço fraterno, Roberto e filho do amigo espiritual. Um abraço fraterno, 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 Obrigado.